oi pessoal estamos aqui na casa do saulo aqui em santarém no pará olha que vista linda olha que lugar maravilhoso infelizmente viemos no segundo está fechado mas fomos gentilmente recebido por esse rapaz como é seu nome já o berço já o berço fala um pouco aí pra nós como que funciona ali na seca essa água vai embora né e sua água vai embora nos deixa com uma praia de 300 metros de areia branca na frente ai que delícia você estava falando do atendimento aqui na casa do saulo como que é excelência atendimento então a gente só faz a sua amplia qualquer coisa aqui a partir do momento que nós temos suporte para dar essa ampliação também no atendimento não é só acolher mais mais convidados clientes mas sim dá suporte para esse cliente que vem a mais aqui no nosso espaço por isso que é tão famoso nela está em obras ele estava falando esse é o taxista que me trouxe ele estava falando que antigamente aqui não tinha nem estrada hoje em dia está sendo construído a casa gente você tem que ver o tanto que aqui é lindo maravilhoso um lugar realmente encantador que eu quero voltar com certeza 10 anos agora né a casa tem 10 anos agora 10 anos então é isso aí casa do saulo tchau